O Ministério Público Estadual de Mato Grosso está realizando comunicados processuais através do WhatsApp. As mensagens são referentes ao andamento dos casos. Podem ser enviadas diretamente às vítimas e investigados. Porém, a comunicação só será efetivada mediante autorização. O ato administrativo 879 de 2020, que dispõe a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas para comunicação de processos, foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso. A ferramenta já está em vigor e deve auxiliar no trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. No último ano, mais de 23 mil investigações foram arquivadas pelo órgão. Conforme o ato administrativo, o canal não servirá para reclamações, representações e esclarecimentos de dúvidas. Hoje, o serviço público tem que andar junto de mãos dadas com a tecnologia. Nós sabemos que os recursos públicos não são suficientes para fazer frente a toda demanda da atividade exercida pelo Estado. Então, naquele intuito de sempre fazer mais com menos recursos e utilizando da tecnologia que nos permite fazer isso, o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou a intimação pelo WhatsApp. E nós, nos baseando nessa autorização dada pelo Conselho Nacional, o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Antônio Borges, editou o ato administrativo nº 879, regulamentando no âmbito também nosso a intimação pelo WhatsApp. Com a aprovação da Lei Federal 13.964, a Lei Anticrimes, o MP precisa informar os envolvidos sobre os arquivamentos de inquéritos policiais. O uso de plataformas de mensagens instantâneas está previsto na Resolução 199 do ano passado, do Conselho Nacional do Ministério Público. No entanto, para ser notificado, a parte envolvida na investigação necessita autorizar o termo. Todos podem ser intimados pelo WhatsApp. No entanto, essa intimação, a pessoa tem que se consentir em ser intimada pelo WhatsApp. Nós vamos buscar uma parceria junto à Polícia Civil, junto à Secretaria de Segurança Pública, para que as partes, vítimas, todos aqueles que a vítima vai lá, registra um boletim de ocorrência, nesse ato que ela registra um boletim de ocorrência, ela já assina o termo, né, em querendo, consentindo em ser intimada pelo WhatsApp. Que aí, quando essa investigação chegar no Ministério Público, e agora há uma exigência da lei que instituiu o chamado pacote anticrime, que todos os arquivamentos de inquéritos policiais, a vítima, o próprio delegado de polícia, enfim, tem que ser intimado desse arquivamento. Então, nós também queremos utilizar essa ferramenta do WhatsApp para possibilitar a intimação da vítima no arquivamento do inquérito policial.